Parabéns ao presidente Michel Temer. Vamos apoiar os municípios, senhor presidente. Como vota o governo. Senhor presidente, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E tirar aqui o mérito do governo do presidente Michel Temer, que teve acessibilidade que o governo anterior não teve. Porque o caos que nós vimos hoje dos municípios, que graças a Deus o povo do ministro está reagindo e saindo dele, é fruto do governo anterior. E esse PLN que nós estamos votando hoje aqui, ele foi encaminhado pelo governo do presidente Michel Temer no... ...compromisso de um homem que tem palavra e que está honrando e cumprindo com sua palavra. Graças a sua decisão, presidente, de conduzir esse PLN para que pudesse ser votado hoje, com sensibilidade que a violência tem com o municipalismo desse país. Então nós temos a decisão ao presidente Michel Temer e ao presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira. Na certeza de que nós estamos cumprindo um papel importante, ajudando os municípios brasileiros, senhor presidente, e acima de tudo cumprindo com compromisso. E aqui, dizer que eu ouvi aqui, enquanto líder do governo, todas as sugestões... Só para encerrar, senhor presidente. Todas as sugestões que me foram encaminhadas aqui. Dizer, sendo muito claro, aquilo que o governo tirou foram das emendas que não são intivas, que na grande maioria das vezes nós sabemos disso, elas não são liberadas, mas que eu tenho certeza nós estamos apenas iniciando a execução orçamentária. Vou levar o pleito e vamos construir um entendimento, como sempre foi, neste governo, que é o governo do diálogo, de ajudar e, acima de tudo, respeitar o Congresso Nacional. E vamos fazer o encaminhamento. Então, senhor presidente, o governo do presidente Michel Temer, que tem compromisso com o municipalismo, encaminha o voto sim. É ele! É ele!